Gente, vamos voltar a continuar a história Acabei de lembrar que tem uns enemy skills aqui pra pegar Eu não peguei ainda Deixa eu pegar mais tarde Tô usando enemy skills nessas praias e nessas regiões verdes de Utah Vamos voltar agora pro avião Tchau Voltando aqui Ah, mostrou um mapa Ah, gente, eu ri na Arola que o pai da Yuffe falou pra Yuffe trazer matérias Quando eles veem me cana parou de filmar, não deu pra pegar essa parte A gente tem aumentado o tempo da cana pela final, mas que o vídeo deu uma hora, vocês devem ter visto Umas partes pra mim, mas, mas, porque essa é de 5 anos, né? E não começar a passar de uma aula Se eu na câmera parar de filmar, eu já imediatamente comecei a terminar o vídeo Só sempre que eu tenho pra cá É uma maneira genial de disciplinar meus vídeos Já que tem espaços que eu faço de uma hora Já que tem espaços que eu faço de uma hora Templo dos Ancientes Abro aqui o mapa maior, vou lembrar onde é que fica Fica na região sudeste do mapa Não, não, meio, sul, meio Centro-Sul Fica na região centro-sul do mapa Templo dos Ancientes Templo dos Ancientes Cheguei Vamos embarcar? Vamos embarcar? Para arrumar um Templo dos Ancientes Pra onde o chefeiro te foi T reignituados Desafety Não Jovem Tchau Tá Tá Seis Tempo dos Ancientes Tempo dos Ancientes Quebra Tô Tamo dos Ancientes Há A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o tempo de tomar os pirâmides Não temos a chave A chave vai aguentar muito tempo Dispositivo para acionar a entrada Não sei se não seria a chave Não, a chave no próximo disco A chave para outra coisa Acho que esse nome do it aqui a gente precisa para acessar o tempo Não tem nada aqui Vamos para voltar para o continente Oeste Vamos nessa casa aqui Oeste 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 Pronto Aqui em Estúania Enquanto em 2º CD tem outra chave também desenfanto em 2º CD Espera aí. Ah, ele vendeu por administrador da Gold Salsa, chamado de o dono da Gold Salsa. Nosso próximo destino, gente. Bom, vamos lá. Eu não vou pegar o final. Ah, eu não vou pegar o salvo. Boa noite. 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 Boa noite.